Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E bom pessoal, a pedido de muita gente que estava com dúvida, hoje eu vou mostrar para você como que é simples e rápido você conseguir transmitir o seu celular para a sua televisão smart. Ou na verdade, conectar diretamente do cabo USB todos os seus arquivos, mídias, fotos, músicas, vídeos para a sua televisão aí, seja qualquer televisão que tenha entrada USB, beleza? Muito importante isso. Muita gente me perguntou porque estava dando erro, não conseguia conectar o celular aí na TV, só que ficava encarregando e não aparecia aí a opção de conectar. Beleza? Não conectava na televisão, não aparecia as imagens, fotos, vídeos, os arquivos. Não aparecia, só ficava encarregando, carregando e nada. Então vamos lá pessoal, vou te mostrar como que é simples e rápido. Eu vou transmitir o meu celular aí do lado para vocês entenderem melhor como que funciona, porque você tem que fazer um procedimento no celular para conseguir forçar aí seus arquivos para transmitir na TV, beleza? Você precisa fazer isso para funcionar perfeitamente, tá? Vamos lá. Tudo que você precisa fazer, primeiramente pessoal, é ter um cabo USB de boa qualidade, tá? Para conectar na sua televisão, porque não adianta nada você ter um cabo de péssima qualidade para você conectar, para você transmitir, porque basicamente você precisa ter um cabo bom, aí eu recomendo o cabo original aí do seu celular para você conectar, beleza? Depois disso, tudo que você vai precisar fazer é um procedimento no celular, tá? Não vamos conectar ainda, vamos deixar aqui de lado, tá? E basicamente vamos entrar aqui nas configurações do nosso celular. Eu estou utilizando aqui um Xiaomi, tá pessoal? Meu celular é Xiaomi, eu estou utilizando esse modelo. Eu acredito que vocês vão utilizar um celular Samsung, um celular Motorola ou até mesmo um Xiaomi. O procedimento é quase a mesma coisa. Primeiramente, eu vou te explicar se você estiver utilizando um celular Samsung. Então, tudo que vocês vão precisar fazer é ir na última opçãozinha aqui, no meu caso não vai ter, porque a versão do meu celular é diferente, é Xiaomi. Vai ter sobre o telefone ou sobre o dispositivo. Todos os celulares Samsung tem, na última opção ou na penúltima. Se tiver, vocês vão entrar nessa opção e vão procurar por número da compilação ou número da versão. Vocês procuram uma dessas opções e clicam sete vezes. Clicando sete vezes, pessoal, vai ativar o modo desenvolvedor aí no seu celular. Uma opção extra que todos os celulares Android liberam para você forçar aí algumas coisas no seu celular. Então, vocês façam isso. No celular Motorola, eu acredito que é a mesma coisa. Procura sobre o telefone, sobre o dispositivo, procura número da compilação ou número da versão e vai lá e clica sete vezes para ativar o modo desenvolvedor. No meu caso, Xiaomi, eu tenho que entrar aqui na primeira opção, meu dispositivo. Vou vir aqui em todas as especificações e vou clicar aqui, versão da MIUI. Está vendo? Não é necessário porque você já é um desenvolvedor. Então, não é necessário eu fazer esse procedimento novamente aqui. Então, volta aqui, pessoal. Aí, tudo que vocês vão precisar fazer agora, a partir desse momento, preste bastante atenção também. Vai aparecer uma nova opção extra que é a opção do desenvolvedor no seu celular. Em celular Samsung, vai aparecer em cima do nome sobre o dispositivo ou sobre o telefone. Você clica nessa opção, no meu caso aqui, como é Xiaomi, vai aparecer aqui, pessoal, configurações adicionais, opções do desenvolvedor. Como vocês estão vendo aqui, vai aparecer a mesma coisa no seu celular, tanto Xiaomi, tanto Motorola, tanto Samsung. Você clica, você ativa a opção do desenvolvedor, caso esteja desmarcado. É muito importante que você ative essa opção. Você desce até aqui embaixo e procura aqui, ó, depuração USB. Eu acredito que no seu celular vai estar desativado, então você ativa. Por que você vai ativar? Bom, porque você ativando essa opção de depuração USB, você vai forçar tudo que você tem no seu celular, transmitir para a sua TV Smart, para o computador, para qualquer mídia de transmissão. Então, simplesmente você força aí, é quando você ativa a depuração USB. Tá, pessoal? Ativou tudo certinho, podem sair daqui e agora vocês vão conectar agora na sua TV. Conectou, pessoal? Vamos conectar aqui, ó. Conectando, vai aparecer isso aqui de vocês, caso apareçam algumas opções diferentes, vai aparecer isso aqui, ó. É, usar USB para transferência de arquivos, transferir fotos ou nenhuma transferência de dados. Você coloca transferência de arquivos. Porque você colocando transferência de arquivos, todos os seus arquivos aqui do seu celular vai ser transmitido para a sua TV aí. Mídia, foto, vídeo, músicas e tal. Tudo vai ser transmitido aqui para a sua TV a partir desse momento, quando você aí ativar, tá? Ativando tudo certinho, não precisa fazer mais nada. Agora só vir na sua TV e clicar aqui em USB. Muito importante, pessoal. Procurem aí na sua TV essa opção de origem de entrada. No meu caso aqui na minha TV, fica aqui, ó, no controle, ó. Tá vendo? Essa opçãozinha aqui. Em seu... É... Como eu posso dizer, em alguns modelos de TV, a opção fica aqui em cima para você entrar nessa opção aqui de origem de entrada. Outras opções ficam embaixo. Mas é necessário você encontrar essa opção aqui, essas opções. Eu acredito que todos os modelos de TV têm essa opção. Então procure, tá? Você entra na opção de USB, ó, entra na opção de USB, vamos entrar. Espera carregar, tá, pessoal? Como vocês podem estar notando, é... O nosso... É... O nosso... Nossa TV já identificou aí o nosso celular fazendo aquele procedimento de depuração USB, marcando tudo certinho. Vamos lá, ó. Tem todas as pastas aqui do meu celular, ó. Vou clicar aqui em imagens para te mostrar algumas imagens aqui, ó. Que tá funcionando perfeitamente, tá vendo, pessoal? Ó, você passa para o lado e vai passando todas as fotos que você quiser. Depende muito aí de televisão, para televisão, é... Essas opções aqui de mídia, tá? Simplesmente funciona perfeitamente. Alguns aparelhos realmente não são compatíveis. Mesmo que você faça isso, mas se você forçar o modo de depuração USB no seu celular, diretamente para a sua TV, tenho certeza que vai melhorar e muito. E você vai conseguir aí ter suas fotos em qualidade original para a sua TV, vídeo, música e etc. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, compartilha para todos os seus amigos no WhatsApp. E é isso. Até uma próxima. Falou. Aqui é o canal CH. Agora. Bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho